Eu sou o Vlad Oliver. Bom, antes da gente continuar, não vai fazer sentido colocar Mixambo e Rigify, porque agora é Mr. Mannequin e Rigify na parada, né? Então a gente pode iniciar uma outra série. Mas eu queria fazer uma parada aqui, um adendo, pra gente mostrar esta solução aqui. Deixa eu mostrar pra vocês isto aqui. Isto aqui, obviamente, está ruim, a cor ainda está ruim, uma série de coisas ruins aqui, né? E pra piorar é Objei, Objei, isso aqui. Objei é o fim da picada. Mas o que eu queria falar a respeito disto é o seguinte, em alguns casos, cara, não sei porquê, as options aqui, deixa eu ver, é aqui, né? Não, onde é que eu estou, cara? Oh, meu Deus do céu. Rotation, semi-combine. Por que que ele me mostra com esse acabamento, cara? Vai pra um feno, né? V-solid, deixa eu ver. Aqui, aqui, que está a nossa menina. Isso aqui é um cabelo de massa, como vocês estão vendo, um cabelão de massa, ok? Este cabelão de massa, ele equivale, vejam, ao Edit Mode, você vira aqui, vejam só. Ele tem esta... Cara, quando eu entro em Edit Mode, eu não consigo mexer mais, ó. É muito doidão isso aqui, cara. Mas, enfim, se ele é um cabelo de massa desse jeito, ele pode ser customizado, ok? E eu posso perder minha paciência com esse troço parado aqui, sem me mexer. Bom, o que que é isso? Por que que eu estou mostrando isso pra vocês? Qual é a... Qual é a desse troço aqui, né? É o seguinte, vamos lá pro... Eu recebi hoje... Real-time hair. Blender hair tutorial. Eu recebi hoje esse vídeo. Esse vídeo deve ter. Vejam só. A gente vai... Clica aqui. Open new tab, né? A gente está aqui. Vejam. Até tem poucos vídeos. Há uma org aqui. E, basicamente, o vídeo principal fala sobre isto aqui, vejam. You can download free hair card. Então, você vem aqui na ArtStation. Ele está como um donante de um, ou free, pra você view it your library, etc, etc, etc. Ou seja, você pode chamar esse cabelo, ok? E esse cabelo virar em OBJ pra você imediatamente. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Vamos ver aqui. Edit mode. Object mode. Vou clicar aqui. Vou dar um delete. Aqui estamos com a nossa menininha, ok? E como que esse cabelo aparece? Ele aparece em port OBJ. Infelizmente, ele é um OBJ. Não é muito prático isso aqui. Vamos ver. Aqui. Eu tenho aqui meu HD externo com todos os meus... Aqui, né? Todos os meus... As minhas pastas aqui. Hair card OBJ. Aqui, ele vai fazer esse pretinho aqui de processamento. E depois do processamento, ele vai te mostrar não na cabeça dela. Este é o problema. Porque aparece enorme. Eu não sei qual é a proporção. Mas esses problemas de proporção aqui, vejam só. Scale, ao menos ela está com a proporção. A proporção que você vem até aqui, vejam só. Não sei qual é a proporção correta, mas você vem até aqui. Como eu coloquei, né, cara? Como eu coloquei, o cabelo está aqui. Se eu der um Zima, Tire o Preview, eu vou ver que ele tem essa cor amarelada aqui. Essa cor esverdeada, né? Essa cor esverdeada aqui não tem muito o que fazer. Na verdade, o shading mostra uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo aplicar aqui. Vejam, eu tenho um shading. E só mostra isso aqui. Se você tem o Node Wrangler ativado, clica nisso aqui. Dá um Ctrl Shift T, se eu não me engano. E vejam, a gente vai lá. Vamos lá onde eu fui, né, cara? Vamos lá onde eu fui. Para mostrar aqui. Acho que eu posso colocar aqui Blender Hair, Hair Cards. Vou clicar nisso aqui. Não sei quais que virão, mas alguns virão. E vejam, ok? E aí a gente tem um ajuste um pouco melhor aqui. Aqui, vejam, o cabelo já não está tão ruim quanto aquele que eu mostrei para vocês inicialmente, né? Bom, é isso. Eu só queria mostrar para vocês que é o seguinte. Uma das maneiras, talvez a mais prática, a meu ver, de você customizar um cabelo de massa, um cabelo de stripes, um cabelo quando você quer uma personagem para o videogame. É o que eu estou falando para você. Colecione as suas bonecas e você verá, deixa eu ver aqui, e você verá, render, render image, que você pode customizar um cabelo. De que forma? Da forma como eu mostrei para vocês nos vídeos da nossa amiga, da Roman Woman, da nossa amiga Ksusha. Ou seja, você abre aquilo, ok? Abre e edita um por um dos troços até funcionar. Ou então edita grupos para você não ter muito problema com relação a isso, ok? Acho que é isso. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. E é tão mais calminho agora. Eu acho que eu posso repegar de novo aquele negócio do Mr. Mannequin. Por enquanto é isso aí.